A missão foi um sucesso Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar Simples, rápido e fácil Quer mais? Então é simples Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS Assim eu quero ver o teu jogo travado, mano Esquece, estourado Que isso, já começou, mano Ó, vou puxar Ah, vamos embora Salve, Naruel, salve, Cléz Olha a fumaça Mano, tá dando uma deslagada aqui, hein É total, mano Acho que é porque é muito skin, sabe? Tem, tem, tem Morreu já, viu? Oh, o cara me deu o capa aqui, tá? Cuidado com seus olhos Me deu o capa Faz granada, hein Flash! Fogo no buraco Não ganhei no pé aí, cara Ah, ele não tomou atiro não, filho Ele tomou atiro, ele tomou atiro Granada! Eu fui, mano, eu fui Acho que ele voltou Ele tá lhe marcando, cara O cara quer dar bracinho com 5 hertz Vencemos! Ah, tem caminho, né? Naruel Tá lá no fundo? Fogo no buraco Agora é tudo que tá na mão Ih, C4 comigo Flash! Eu vou te botar, então Aham Caminha, caminha Vencemos! O povo é isso, vencemos! O povo é isso, vencemos! Fogo no buraco Dois, ó Tem dois Danão Fogo no buraco Eu ganhei um ano Ah, é isso Dois caminhos, dois Dá o pau aí, cara O cara é doente jogando, mano Tem que ser sendo de macaco Dois Fogo no torrinho, ó É? 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 Fire in the hole! O cara vai dar uma caixa de mim, ele vai dar uma puta! Ele vai dar uma puta! Ah, tu vai ouvir o live, cara! Olha só! Eu tô matando, cara! Vai te falar no cu! Fire in the hole! Travou meu jogo! Vencemos! Ah, ah! Esses são nossos inimigos! Não vai, não vai! Já dá bom, já dá bom! Granada de fumaça! Confiante, lá atrás eu tô te empurrando! Cuidado com a bang! Fogo no buraco! Fire in the hole! Headshot! Ajuda, ajuda, ajuda! Double kill! Multi kill! Não, 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 não! Cozão! Tá ligado, né? Ajudação! Outra kill! A missão foi um sucesso! Ficou a bang! Já tenho a low job! Fogo no buraco! Falando! Boa! Boa! Mara, o cara tá quase coach 19, 11! Bob! Boa! 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 E tem uma colt aqui que mata aqui uns sentidos Colt? É, colt padrão, velho Ah, você quer equipar então, seu idiota Não, já tava equipado na bolsa-cota Não, não me achei na bolsa-cota, não Ah, tô pinando tudo E aí, Silício, e aí, tio Du Ah, meu Deus do céu Ué, cara Agora tá... Morri Perdeu um run Abra, abra, abra Não vou, não vou Não vou, não vou Ah, agora perdemos, perdemos Perdemos Foi um sucesso, o Blacklist venceu Porra, isso, pelo amor de Deus Salve, meus queridos Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos Basta selecionar a quantidade de ZP Utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra E selecionar uma forma de pagamento Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online Acesse a descrição Ah, aqui esse mapa também Só de raiva Pra quem que cê tá pedindo salve? Pô, a mana Valkyria BR, né, mano? Olha a fumaça! Olha a fumaça! Cuidado com seus olhos Ela tá no quadrado já Foi plantada! Passou o ciberandade Ciberandade, peguei Tô com um, tá? Aí, empilha, empilha Rapaz, já é muito Tá ligado, né? Os guris é sempre bom Ah, eu procurando o Nego, cara A bomba de fumaça! Caralho, eu tô muito cego Pô, Luiz, então, mano Não sei de marcar o B, viado Não tem, não tem emoção aqui? Não tem emoção aqui, maninho Pera, como o cara virou aqui? Não, não, mano Tem meio um aqui, mano E aí, mim, 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 mim Ficou muito Cadriz, eu acho Cadriz? Amei aqui É, base nossa Ah, eu pirei tudo É que pariu, cara Bom, planta, não planta, não foi A C4 foi plantada Cuidado com seus olhos Bomba na ar Fogo no buraco A bomba foi desarmada Ah, você pode até aqui, mano Você pode até aqui, mano Você pode até aqui Você pode até aqui Não está aqui Não está aqui Entrou, entrou Nunca pensei que seria tão fácil Tem pra onde, mané? Olha, fechei teu filho aqui Ganada de fumaça O que vocês vão ter, mano? Pô, atrapalhou meu movimentamento Moment, Marcos Bomba na ar Base, irmão, aqui Fogo no buraco É, três, não É, um bom Dois, vai, dois, vai, zero Céu, não Granada de fumaça A bolinha, ô boa Flash Transform Não, cara Não manda Não manda Não manda Vai, vai, vai Aí, cara Vai, C4 Vai, vai Não, cara Esse cara parece teu vô jogando, mano. Quem? Quem? Ele morrendo. Ele vai comer. Oh! Oh! Fogo no buraco! Oh, comeu, filho. Confiantíssimo, mano. Mano, que ruim do caralho. Não, 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 desisto. Não, desisto, desisto. A missão foi um sucesso. Eu desisto. Catapimbas. Salve, mano. Salve, mano. Onde eu compro a Lodiodes? Salve, meu querido. Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carampolas, podem copiar, mas o original só existe um. Iu-fi! Tchau, 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 tchau.